Fala pessoal, aqui é o Google Prime, mais uma vez aqui no modo carreira do Fórmula 1 2021 E hoje é o grande prêmio da Grã-Bretanha E o objetivo é claro, vencer na casa da McLaren pra dar alegria pra equipe Vamos ver aqui no desempenho de P&D Vamos ver se a gente pode conseguir umas melhorias pro carro Ok, agora vamos pro treino de classificação, já fiz o treino livre 1 Consegui fazer pesquisas importantes pra equipe Vamos direto pra classificação, que vai ter chuva na sessão Então vamos lá É chuva fraca, pelo que sabemos Vamos usar os pneus intermediários, embora que não tenha de classificação aqui em Silverstone O preço da Fórmula 1 Onde tudo começou e é uma pista fantástica Já comecei a errar na primeira curva Vamos fazer a curva E a gente acabou rodando, infelizmente O treino tá difícil Chuvinha de leve O clima normal aqui na Inglaterra e Silverstone A gente já foi os mais rápidos do primeiro setor Deixa eu fazer o flashback que eu errei a max Vamos lá Vamos lá Já vamos chegar aqui na reta Nessa curva aqui onde o Se não me engano foi essa curva onde o Hamilton e o Verstappen bateram no ano passado Daí o Verstappen acabou abandonando a corrida e ficou tonto com a colisão A colisão feia que aconteceu com ele Ele acabou abandonando a prova enquanto o Hamilton conseguiu ganhar a corrida em Silverstone É claro que a Red Bull acabou perdendo pontos importantes para o campeonato de construtores e de pilotos naquela corrida Mas aí depois chegou o campeonato de Abu Dhabi né E aí todo mundo sabe o que aconteceu Vamos fazer a Shinkane Aqui a última curva E fizemos a pole position aqui na casa da McLaren Fazendo os mecânicos ficarem felizes com esse desempenho Agora só falta ganhar O Daniel Ricciardo ficou em oitavo lugar O nosso rival do campeonato Max vai largar em terceiro lugar A gente tá na frente dele com sete pontos no campeonato de pilotos Já de construtores a McLaren ainda tá atrás da Red Bull com 32 pontos de diferença Então vamos pra corrida Vamos lá Vamos ver as mensagens Beleza Na disputa de variedade estamos um ponto atrás do Verstappen E vamos pra corrida Cinco voltas Pelo que sabemos o clima vai ser ensolarado Não vai ter chuva Então vamos pra corrida Vamos conseguir uma vitória na casa da McLaren Hamilton tá largando em quarto lugar E vamos lá A gente largou melhor Já estamos aqui na reta O Verstappen está atrás da gente Tá em segundo lugar Vamos lá Já estamos aqui na reta Vamos ver se o Daniel Ricciardo consegue algumas posições a mais Pra ajudar na disputa do campeonato de construtores O Verstappen já está na nossa cola Ainda bem que o DRS não foi acionado Senão eu ia tentar muito ultrapassar Sai um pouco da pista Vamos lá Fazer as últimas curvas Pra completar a primeira volta Ok, beleza Já fizemos a volta mais rápida Vamos ver se eles conseguem fazer o clássico Barba, cabelo, bigode No Criante prêmio da Inglaterra Que é Volta mais rápida Pode position E vitória Até agora A volta mais rápida está com a gente Vamos ver se eles conseguem conseguir uma vitória E continuar com a volta mais rápida da corrida Também é o mais conhecido como Grand Slam Você consegue uma vitória Um pódio E uma volta mais rápida Em uma corrida Vamos ver se eles conseguem ser mais rápidos no segundo setor Na gama a gente foi mais rápido no segundo setor Nossa volta é ir mais rápido no terceiro Vamos lá Volta mais rápida É isso pessoal Estamos indo muito bem O DRS foi ativado Mas está com mais de um segundo de vantagem comparado ao Max Ou seja O Max não vai conseguir usar o DRS até agora contra nós Vamos lá O DRS foi ativado no segundo setor Vamos ver se eles conseguem recuperar no terceiro E não conseguiu Continuando um pouco mais tempo comparado à volta anterior E o Hamilton continuou em quarto lugar Não sei se ele vai conseguir um pódio hoje Não sei se ele vai conseguir um pódio hoje Não sei se ele vai conseguir um pódio hoje Se é bom ele pode ficar em pódio e ajudar o campeonato de construtores para o Red Bull não conseguir tantos pontos Se ele vai conseguir um pódio hoje Não sei se ele vai conseguir um pódio hoje Mas até agora nada Verstappen continuou em segundo Por pouco a gente vai conseguir um pódio hoje Olha a última volta gente Olha a volta mais rápida Consegui fazer a volta mais rápida Aqui na volta número 4 Consegui recuperar o tempo no último setor Olha que legal Verstappen está longe Está longe Está longe Vamos lá Diminui uma marcha para conseguir fazer a curva Diminui uma marcha para conseguir fazer a curva O pódio hoje está quase acabando Mas não vai conseguir completar Vamos lá Já estamos chegando nas últimas curvas É aqui a chicane Vamos lá É a última curva agora Na reta final E a gente consegue uma vitória aqui em Silverstone Comemorando a vitória com a equipe da McLaren Provavelmente Provavelmente o Zac Brown e companhia devem estar felizes com a vitória de hoje E o piloto do dia foi Max Verstappen Olha aí a felicidade do Zac Brown Carro número 91 Mais uma vez Na primeira posição Os mecânicos comemoram Se abraçam E assim se encerra o grande prêmio da Grã-Bretanha aqui em Silverstone Agora vamos ver os pilotos né Erguendo as taz Fazendo a festa da champanhe Que vitória gente! Grande slam Barba, cabelo, bigode No grande prêmio da Inglaterra Ajudando muito a McLaren no campeonato de construtores Mas vamos ver onde que o Daniel Ricciardo ficou Ah, pensei que ia ficar em sexto Ficou em oitavo Normalmente meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante Se é bom se ficar em sexto lugar Ah, tudo bem Acontece Ó, a gente já conseguiu Antes era 32 pontos de diferença Agora é 30 Acho que a única coisa que pode impedir a Redwood De continuar na liderança É, sei lá Uma colisão acontecer Entre os pilotos Mas vamos seguindo Vamos seguindo aqui O objetivo é claro Conseguir uma vitória com a McLaren no campeonato de construtores E o campeonato de pilotos Mas conseguimos essa vitória magnífica Lance Charles conseguiu subir uma posição ultrapassando o Kimi Raikkonen Mas não pontuou É uma coisa que George Russell Agora vamos ver os pontos de carreira que a gente conseguiu, né? Os fãs estão felizes Ah, primeiro tem que responder a entrevista Você está ultrapassando todas as expectativas Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? Um apoio da minha equipe eu acho que não, né? As coisas estavam próximas entre você e seu rival Mas parece que você saiu por cima, não é? Ah, vou colocar esse daqui Essa foi uma chegada bem próxima com seu rival Como estão as coisas entre vocês? Eu vou colocar que está tudo bem Estamos crescendo como pilotos dessa disputa É uma boa resposta Mas conseguimos terminar a corrida A posição de chegada foi melhor que a do Max Ficamos no pódio E conseguimos vitória E volta mais rápido Esse aqui eu cliquei no xd Não deu pra ver A fama do piloto subir A gente vê depois Vamos ver os recursos semanais chegando As melhorias Depois tem o intervalo da temporada Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas Elas vão estar no carro No próximo semana de corrida Vamos lá E é isso A próxima corrida vai ser na Bélgica Vamos ver aqui Vou tentar melhorar a cadeia cinemática Vamos ver o que a gente tem pra melhorar Beleza Agora vamos no chassi Só tenho cinco pontos de recursos agora Gastando com todas essas melhorias Vamos ver A fama do piloto Subiu de oito pra nove Vamos ver se tem um Tem que trocar a caixa de câmbio Não precisa Então é isso pessoal Esse foi o fim de semana na Na Inglaterra Conseguimos uma vitória no Com a McLaren E volta mais rápido Até agora Nós ainda estamos na liderança Com três vitórias Enquanto o Max teve apenas uma Com 110 pontos de De carreira Na temporada Enquanto no campeonato de construtores Continuamos a caixa da Red Bull Com 30 pontos de diferença Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E que venha o grande prêmio da Bélgica No próximo sábado E vamos ver se a gente consegue mais pontos No campeonato E se a gente consegue ultrapassar a Red Bull No campeonato de construtores E conseguir mais vantagem no campeonato de pilotos Muito obrigado e falou